Dizem-nos que dois concorrentes são finalistas num concurso de culinária. Para a ronda final, ambos têm de girar uma roleta para determinar o ingrediente principal a ser usado no prato. Então, temos aqui vários ingredientes. Acelgas, espinafras, alface, repolho, rúcula ou couve. E depois temos aqui eventos e o significado desses eventos. Então, K1 significa que sai couve ao primeiro concorrente. K2 significa que sai couve ao segundo concorrente. K1, este K1 aqui com um traço por cima, normalmente representa o chamado evento contrário ou evento complementar. De certa forma, é o contrário deste. Ou seja, se o K1 significa que sai couve ao primeiro concorrente, o K1 com esta barra por cima diz que não sai couve ao primeiro concorrente. O K2, o complementar de K2, vai ser não sai couve ao segundo concorrente. E depois dizem-nos, usando a regra geral da interseção de acontecimentos, expressa simbolicamente a probabilidade de não sair couve a nenhum dos concorrentes. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem. Então, o que é a regra geral da interseção de acontecimentos? Bom, o que nós sabemos é que, em geral, a probabilidade de acontecer A interseção com B, ou seja, acontecer A e acontecer B, é igual à probabilidade de acontecer A sabendo que aconteceu B, chamada probabilidade condicionada, vezes a probabilidade de acontecer B. E depois ainda sabemos que, se estes dois eventos foram independentes, ou seja, se a probabilidade de acontecer A é independente de ter ou não acontecido B, então nós sabemos que esta probabilidade vai ser igual à probabilidade de acontecer A. E, nesse caso, nós, para calcularmos a probabilidade de A interseção com B, temos simplesmente multiplicar P de A por P de B, ou seja, a probabilidade de acontecer A pela probabilidade de acontecer B. Mas nós estamos numa situação bem concreta. Nós queremos usar esta regra para expressar simbolicamente a probabilidade de não sair couve a nenhum dos concorrentes. Ora, se não saiu couve a nenhum dos concorrentes, quer dizer que temos aqui este acontecimento, não sai couve ao primeiro concorrente, por um lado, por outro lado, também temos que não sai couve ao segundo concorrente. Então, aqui interessa-nos calcular a probabilidade, considerar a probabilidade de K1 barra interseção com K2 barra. Este acontecimento aqui, no fundo, vai ser a situação em que não saiu couve a nenhum dos concorrentes. E isto vai ser igual a quanto? Bom, neste caso, estes dois eventos são independentes. O facto de não sair couve a um dos concorrentes não tem nada a ver com o facto de não sair couve ao outro concorrente. Isto porquê? Porque eles têm aqui esta roleta, um deles gira a roleta, e depois o outro gira de novo a mesma roleta, e, portanto, a probabilidade de sair couve ou não, não é modificada pelo facto de ter saído ou não couve na vez anterior em que foi utilizada aqui esta roleta. Portanto, estes eventos são independentes, neste caso, então nós podemos simplesmente multiplicar estas probabilidades. Vai ser a probabilidade de K1 barra multiplicado pela probabilidade de K2 barra. Muito bem, então vamos agora aqui à pergunta 2. Interpreta cada uma das componentes desta fórmula de probabilidades. Então, temos aqui esta fórmula e queremos tentar perceber o que é que isto representa. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, então aqui, nesta primeira parte, nesta primeira parte temos o quê? Temos K1 barra e K2, ou seja, isto é, no fundo, K1 barra a interseção com K2. Bem, mas K1 barra é o quê? É não sair couve ao primeiro concorrente. Então, aqui, isto representa o quê? Representa a probabilidade de quê? De não sair couve ao primeiro e sair couve ao segundo, porque reparem que K2 diz que sai couve ao segundo concorrente. e sair ao segundo. Portanto, isto é o que representa esta primeira parte. Isto, pois, vai ser igual e agora temos aqui uma segunda parte, que diz que é a probabilidade do acontecimento K1 barra. K1 barra é não sair couve ao primeiro concorrente. Então, não, esta aqui é a probabilidade de não sair couve ao primeiro. Primeiro. E, finalmente, temos esta probabilidade aqui. Esta probabilidade aqui é o quê? É uma probabilidade condicionada. Reparem que K2 é sair couve ao segundo e o K1 barra é não sair couve ao primeiro. Então, aqui temos, portanto, estamos a multiplicar depois pela probabilidade probabilidade de quê? De sair couve ao segundo ao segundo sabendo esta barra aqui vertical representa, no fundo, sabendo que não saiu couve ao primeiro. Sabendo que não saiu couve ao primeiro. É isto que representa esta fórmula aqui. E já está.